Oi! Domingo! Domingão, tudo bem? Aqui, próximo à biblioteca. E aqui está a biblioteca. É um lugar que eu gosto muito de ver. Eu estou em North Plymouth, aqui nos Estados Unidos. Agora eu estou subindo a escada aqui da biblioteca. Aqui abre aos domingos, as pessoas vêm pegar livros. Olha que escada enorme! Os americanos gostam muito de ler, né? Eu gosto da leitura. Esse lugar aqui, para mim, é um lugar super favorito. É o que eu coloco em primeiro lugar aqui no meu tour. Olha que lindo! Eu gosto daqui. Ali tem uma área onde a gente pode sentar aqui fora. É um lugar maravilhoso. Proibido pisar na grama, menina! Aqui, além de ter livros aqui dentro, né? Que eu já gravei vídeos. Aqui tem uma área linda, uma área verde. Que encanta! Olha! Eu gosto das flores, eu gosto dos livros. Então, esse lugar aqui é o meu ponto favorito, né? Tem flores, tem livros. Olha lá a biblioteca. Isso traz uma harmonia, uma paz. Olha que lindo! Vou mostrar para vocês aqui um pouco, aqui da frente. Aqui são as flores. Olha que lindo! Eu gosto muito de estar aqui. Muitas flores. Lugares que fazem bem, né? Aí um pouco para vocês aqui à frente da biblioteca. Lá está a biblioteca. Olha que flor linda essa aqui. Super delicada. Florzinha roxa. Tem flores coloridas. Essa aqui dá uma flor tão bonita. Uma florzinha branca. Um cachinho branco. Essa aqui já é um rosa. Olha que lindo! É um rosa bem clarinho. Essa aqui. Essa aqui, essa planta é linda. Eu não a conheço. Depois eu vou procurar saber o nome dela. Olha que linda! Essa flor é maravilhosa! Uma florzinha roxa. Tem flores de todos os tipos. Flores amarelas. Aí um pouco para vocês aqui do verde. Olha que linda essa aqui. Essa flor também é linda. Olha! É isso aí! Um pouco aqui é à frente da biblioteca para vocês. Uma biblioteca pública aqui da cidade de Plymouth, Norte Plymouth, aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa um joinha, um comentário. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.